E aquele sonho lá que você tinha quando você era criança? E aí? E agora? Ainda tá com ele? Tá correndo atrás? Tá fazendo alguma coisa que vai te deixar lá? Não? Mudou de plano? E esse plano novo aí? Tá fazendo alguma coisa pra poder chegar lá? Então vamos, cara. Acorda. Bora. O tempo não passa. Olha lá, quando você formou o seu plano, até hoje, olha quanto tempo já não passou. Então vambora, cara. Acorda. Vamos, vamos, vamos. Vamos se agitar. Tá fazendo alguma coisa pra chegar mais perto? Te deixa lá mais perto? Ah não, né? Porra, não tá fazendo. Tá dando preferência pra festinha, pra baladinha, pra beijar na boca de mulherzinha que, porra, não quer nada com nada. Fazendo perder seu tempo. Você quer isso? Ah não, você quer continuar o seu plano? Então vamos, porra. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Show. Tamo junto. Eu e você, você e eu. E aí? Vamos se acompanhando aqui. Vai vendo a minha história aí. E vamos se inspirando.